E aí, continuando a campanha com a Rússia, bom, eu joguei aqui um, bastante né, até, queria jogar até janeiro de 85, mas, aconteceu uma coisinha aqui, eu já vou falar sobre isso né, então eu joguei nove anos, mais ou menos, bem, o que aconteceu durante esse tempo todo, eu fiquei investindo aqui nas fábricas né, eu aumentei, até que eu aumentei bastante né, os capitalistas eles não estão investindo tanto né, eu fiquei ajudando eles aqui, e faz sentido também né, os impostos sobre os ricos estão muito caro, muito alto né, então, e não tem muito capitalista também, eu lembro que tinha uns 500, capitalistas, cadê os, é agora tem bastante, 15 mil, acho que 500 era muito tempo atrás, bom, e eu vou continuar investindo aqui né, ainda tem muito desempregado, aconteceu também uma coisinha aqui né, eu, assim, apareceu um evento né, eu não tinha muito dinheiro, eu acho que eu tinha uns 2 mil de dinheiro, e eu tinha que dar 8 mil né, era, acho que era uma epidemia, eu não lembro ao certo motivo né, eu lembro que eu tinha que dar dinheiro, e eu aceitei lá em dar, os 8 mil, pensando que, o que ficasse negativo ia pegar empréstimo né, só que aí ele, é, deu, bancarrota né, que fala em português, aí se você pede prestígio né, eu caí de posição, e as, todas as fábricas fecharam, e aqui também, todos os investimentos ficaram no zero né, tive que retornar, tive que abrir as fábricas, mas foi logo em sequência né, nem fiquei, não teve nenhuma dificuldade, só que, eu percebi que o número de desempregados, aumentou muito mais do que tinha antes, mesmo abrindo as fábricas de novo, teve mais ainda né, e foi estranho, mas eu vou continuar investindo aqui, até bom, que tem gente mais pra trabalhar, tá, só preciso dar oportunidade pra eles, e, a pesquisa, vamos começar as pesquisas, bem, eu investi bastante na pesquisa militar, ainda preciso, hum, pegar mais 4 aqui, pra ficar, bem forte mesmo, só que, não só a militar né, eu preciso de dinheiro, porque, eu tive, eu tive que, reduzir muito aqui, a manutenção do, do meu exército né, e eu aumentei meu exército bastante aqui, eu não lembro quanto que eu tinha antes, mas acho que eu dobrei, até mais, do que, do que antes, e de naval, eu acho que eu só fiz essa né, já tinha feito, comércio eu peguei essa aqui, que aumenta a eficiência no imposto, que é muito importante né, já que eu tenho uma população grande, então 5% faz uma diferença, e de cultura, eu sei que eu peguei essa, eu acho que só essa mesmo, indústria, eu peguei essa né, tô vendo essa aqui, por causa das fábricas, eu pretendo pegar essa depois, e, eu aumentei bastante aqui a alfabetização, tá quase na metade né, quase 50%, e, 50% vai dar 12 milhões aqui de alfabetizados, então, vamos ao que eu disse que, ao evento que aconteceu né, aconteceu uma revolta, e é uma revolta interessante assim, pra mim, porque são os comunistas né, eles tão, querendo dar o governo aqui, eu já tava querendo isso né, é engraçado que, tipo, há um, acho que em 83 né, quando eu tava em 83, eu fiquei pensando assim, Poxa, quando é que será que eles vão aparecer né, os comunistas e tal, porque eu quero instalar a União Soviética aqui né, pra mim é interessante, porque, eu vou ter mais chance de fazer reformas sociais né, do que as políticas, eu prefiro a social, nesse caso, e, porque historicamente né, a União Soviética foi criada, que eu lembro foi, no meio da primeira guerra mundial, que teve a guerra civil né, tanto é que a Rússia saiu da guerra, da guerra, por causa da guerra civil interna deles né, então, eu fiquei pensando que assim, 1900 e tal, que poderia surgir, mas, veio agora, resolvi gravar né, aqui estão eles, bem, eles tão longe da capital né, e, eu quero que eles, venham pra capital aqui, pra, eu poder acabar com isso, então, eu vou dar um impulso pra eles, eu vou deixar eles, dominarem né, eu tava observando aqui, eu vou, eu vou destruir os que estão aqui né, esses aqui, eu acho que eu vou deixar, mas esses aqui, eu vou, eu vou retirar daqui, tem esses aqui também, esses que estão muito longe, eu vou tirar, porque eles vão ficar aqui me incomodando né, fazendo o cerco nas províncias, e vai, vai atrapalhar muito aqui na economia, bom, enfim né, parar de falar e, começar aqui, o que que eu vou fazer né, eu vou, meio que fazer uma, uma, uma passagem aqui pra ele né, tipo, eu vou, ordenhar, que nem ordenhar galo né, eu vou ordenhar eles pra, pra ir lá pra capital, pra eles não perderem o rumo né, Ah, e meu exército né, eu aumentei bastante ele né, eu juntei alguns que estavam, em 21, nossa, eu recrutei muito, muito mesmo, eu vou ter que mandar muito exército, eu tava até colocando eles aqui na fronteira né, porque, eu ia, eu ia declarar guerra aqui pra, pra Alemanha, mais um ano, eu ia declarar guerra, só que, aconteceu isso né, eu vou, eu vou dar atenção pra isso mesmo, deixa eu dar um play aqui, opa, e eu construí bastante forte também. Enquanto isso eu preciso investir aqui né, essa província aqui eu estou só fazendo construção militar, eu quero que eles fiquem especializados nisso, é só por diversão Vou meter essa fabrica aqui e essa aqui também Eu vou atacar eles aqui Eu também estava fazendo bastante construção aqui né, nível 3, os fortes já estão né Infelizmente teve esse negócio aí nas revoltas né, eu vou ter que dar atenção para isso Porque eu ia declarar a guerra aqui para a Aleman E eu ainda vou declarar a guerra para eles, posso ter certeza Mano, tenho que fechar eles aqui Para cá Vem aqui Vou colocar alguém aqui Não sei se eu vim para cá Vou passar aqui também, depois vim para cá Tempo que tinha alguém vindo para cá Ninguém Meu dinheiro aumentou aqui Meu dinheiro aumentou aqui, eu vou aumentar Acho que é 90% É É É Agora eu bloqueei eles demais, ah não, está saindo ali É Eles têm que vir para cá agora É É É É É Eu preciso continuar investindo aqui né Eu estava investindo bastante na... uns fortes daqui acho que deu pra entender o que eu quero fazer aqui eu quero fechar e fazer uma... essa passagem só tem que chegar aqui mano esse tem fronteira aqui também esse tá indo pra cá, esse tá indo pra cá esse tá indo pra cá, esse tá indo pra onde? vamos... vamos fazer esse aqui não tá com medo não, pode ir tipo, eu estou convidando eles pra... pra instaurar instaurar o governo comunista ah, esse aqui não é meu vou dizer que é aliança, eu vou aceitar preciso ver se... ah, tem aqui também eu tô pensando cegamente em tirar meu meu exército daqui vai lá vou pegar essa aqui né, de indústria e... 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 Nossa, que legal, hein? Bom, não tem problema. Torminho. Se a França entrar aqui do lado da Áustria, eu vou também. Só vou... Só vou esperar aqui as decisões. Mano, vocês podem sair daí já. Enquanto eu vou deixar o Zersk espalhado aqui. Mas tem que ficar esperto também, né? Se acontecer uma guerra aqui. Os nacionalistas aqui mudaram o governo deles. E eles... Uma virada românica. Legal. Legal mesmo. Tem muita velocidade aqui. Tem esses três aqui, né? Poderam atacar. Os caras não saem aqui. Ele pode sair. Mano, eu vou tirar o exército daqui. Sim, claro que eles vão pra esse lado aqui. Tô. Tô. Tem, cara. Tem. Tô. Tô. Ok, eles saíram, vou retomar aqui, preciso ainda continuar forçando eles a ir para esse lado aqui Ok, eles saíram, vou retomar aqui Eu quero aproveitar enquanto eu estou tentando resolver esse problema aqui Eu vou investir na minha cultura de economia, na pesquisa econômica Estou precisando aqui, se eu vou trazer para cá, se tem alguma merda aqui Eles são aqui Ok, mano Ok 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 Ah, estou esquecendo aqui também Espera, eu vou aproveitar aqui Estava fazendo esses técnicos, operários mais especializados Incentivando, fazendo é o termo errado Ok 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 Eu vou começar a incentivar o soldado Ok 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 Estou indo para cá Estou indo para cá Estou indo para cá Ok Ok rem Eu vou ter uma crise, tem que entrar essa nuca de cristina Nossa, eu não acredito Certo Obviamente eu quero ir para esse lado aqui Ok Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui Continuo no próximo, até mais Tchau Tchau Tchau